Oi gente, tudo bem? Não reparem porque eu já comecei o vídeo com o ventilador ligado porque aqui tá muito calor, muito calor mesmo mas enfim, eu vim trazer alguns trucos pra vocês que são muito bons, me ajudaram eu espero que ajudem vocês também espero que vocês gostem, não se esqueçam de compartilhar o vídeo se inscrever no canal, curtir, tá bom? Beijos e vem comigo! Bom, vamos então fazer um esfoliante caseiro, super bom a gente vai usar uma colher de mel, que é um hidratante muito bom pra pele e um pouquinho de açúcar, que vai esfoliar aí é só misturar tudo, bem misturadinho e passar no rosto fazendo movimentos circulares depois é só enxergar com água Bom, este truque é pra você que quer ter uns lábios maiores a gente vai fazer um contorno com lápis branco e depois preencher todo o centro da boca lápis branco de olho mesmo depois com o batom normal de sua preferência, eu peguei um gloss mesmo a gente passa normal em cima da boca, em cima do lápis branco e onde tem lápis branco vai ficar um pouquinho mais claro mas fica bem bonito e essa é a impressão de que os lábios ficam maiores e este é o resultado final, olha no meio fica mais clarinho como se fosse um degradê fica bem bonito bom gente, agora um truque pra ter os cílios mais volumosos eu tenho uma dica eu primeiro passo uma camada de rímel depois passo uma camada de pó compacto qualquer pó compacto que você tiver em casa aí repito a camada de rímel e depois a camada de pó compacto de novo e a gente pode fazer isso como você achar necessário e olha como fica a diferença entre um e o outro bem mais volumoso, não é? agora uma dica pra quem tem dificuldade de fazer um delineado de gatinho a gente vai pegar o delineador normal e vai fazer o traço normal no cantinho interno um traço mais fino e depois engrossa um pouquinho na beirada aí você vai pegar um cartãozinho esse assim, cartão de visita que você tem em casa, todo mundo tem e vai marcar o traço ali vai ficar retinho o traço ele vai ajudar bastante você a fazer esse delineado aí você faz o tamanho que você achar melhor e depois é só ir preenchendo faz como se fosse um triângulo em cima do olho ele falhou um pouquinho e depois é só ir preenchendo e olha aí, isso tá bem mais fácil confesso, vocês também tem chulé na sapatilha, né? gente, eu não sei o que acontece mas essas sapatilhas dão um chulé, é inevitável a minha dica é vinagre e um papel é estranho, mas funciona muito vocês passam o vinagre no papel e depois esfregam toda a parte dentro da sapatilha esfrega bem em todos os cantinhos principalmente onde fica os dedos que é onde dá o chulé e aí é só esperar secar dá super certo um beijo e até o próximo um beijo e até o próximo e aí é só